O Museu Paulo Araújo Moreira Gonticho, localizado em Betim, conta a história dessas importantes cidades da região metropolitana de Belo Horizonte através de 240 pés que fazem parte do seu acervo. O Museu Paulo Araújo Moreira O Museu Paulo Araújo Moreira Aqui Deus abençoe, não podemos aí, tá? Fica de boa aí, viu? Fica de boa. Abaço, abaço. O Museu Paulo Araújo Moreira Gonticho fica localizado em Betim e seu horário de funcionamento. É de segunda a sexta, entre nove e dezoito horas, mediante entrada franca. Então venha visitar esse belo museu para conhecer a história da terceira maior cidade de Minas Gerais.